Eu não vou convocar em janeiro, o Congresso não vai ser convocado em janeiro. Nós vamos votar tudo que for necessário até o dia 15, até o recesso. O calendário é um calendário construído com a participação de todos. Esse calendário efetivamente não pode ser atrasado nem adiantado. Nós temos datas pré-definidas para votarmos a PEC, que se for aprovada em dois turnos será promulgada no dia 15 de dezembro. E não haverá, portanto, necessidade de convocação do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional e o Senado sempre fizeram a sua parte. Toda vez que tivemos um interesse nacional suprapartidário a defender, o Congresso defendeu.